A gente viu números de pedido de desemprego caindo lá, né, nos Estados Unidos. Você acha que esses números, a gente sabe o quanto é importante, né, Marco? Esses indicadores estão mostrando aí uma recuperação da economia por lá, né? Cada vez que o número de pedido de auxílio de desemprego vem menor, quer dizer, traduzindo, que tem menos gente sendo demitida, né? A economia sendo retomada por lá e a gente está vendo os índices lá fora indo bem. Você vê uma relação sobre isso também? Apesar que a gente está tendo temporada de balanços lá, números fortes também de grandes companhias vindo diretamente lá dos Estados Unidos. Queria que você comentasse um pouquinho aí sobre esses números. Amanhã tem payroll também, né? A prévia de ontem já mostrou que, acho que o copo, a gente sempre tem, né? O copo meio cheio sempre tem o copo meio vazio. O copo meio cheio que os Estados Unidos continuam gerando muito emprego numa velocidade incrível da economia por lá. Mas, ao mesmo tempo, vindo um pouco abaixo das expectativas. Então, até a questão que é a grande incerteza no curto prazo, pelo menos um dos principais assuntos, é o famoso tapering, né? Ou seja, quando realmente o Banco Central por lá deve começar a reduzir os estímulos monetários por lá. Não estou falando de juros, né? Mas, principalmente, essa liquidez toda mundial e americana. Então, acho que esse indicador vai ser muito importante para a gente ter essa leitura realmente de copo meio cheio, meio vazio. A leitura vai reforçar que eles ainda continuam gerando muito emprego, continuam realmente crescendo. Mais ao mesmo tempo, tem muito espaço ainda para crescer. E a recuperação, ela nunca é homogênea. Os setores recuperam de uma forma diferente do outro. E também, a gente nunca tem uma linha reta, né? A gente vai ter, talvez, alguns meses um pouco mais fracos. Até a gente tem algumas particularidades aí também, por conta desses motivos. Ô, Marco, desculpa só te interromper, mas é que tem uma pergunta do Peter, que está falando basicamente isso aí que você está comentando. Só para a gente responder para ele, ele perguntou lá no... O Peter Santana está perguntando lá no nosso portal. Pergunta para o Marco se esses dados da prévia, justamente isso que você está falando, né? Que vieram ontem. E a confirmação na sexta-feira, com um payroll. O Fed, será que ele começará a fazer o flip-out aí, em relação a toda essa movimentação da inflação por lá? Não, acho que... Eu, particularmente, sou bem otimista, né? Lembrando que a gente tem o Jackson Hole, o encontro agora no final desse mês. Mas eu acho que o Banco Central vai... Entre nós aqui, né? Eles não estão nos escutando. Mas eu acho que vai rolar uma briga, não vai ter consenso ali em relação ao tapering. Os Fed Boys aí, eles são bastante divergentes em relação a esse assunto. Não existe um consenso. Mas o que deve predominar realmente é que eles vão deixar a inflação um pouco mais solta, né? Para esse ano de 2021. Deve ter uma calmaria, talvez, ao longo do ano de 2022 em relação à inflação. Mas o que ele vem reforçando, assim, que acho que é com os dados do payroll, eles vão utilizar, com certeza, nas próximas reuniões, nesse dado de sexta-feira, de amanhã. Fala assim, pô, a economia americana ainda tem muito espaço para recuperar. A gente vai precisar realmente continuar a manter por muito tempo esses estímulos, né? Então, essa é a minha avaliação. Tanto em relação a juros, qualquer outro estímulo monetário por lá. Então, os dados devem reforçar isso. Devem vir positivos. Mas, vindo abaixo das expectativas, essa deve ser realmente a leitura, né? Olhando para os investimentos em ações, investimentos em renda variável como um todo. Maravilha. Então, essa é a leitura e esse dado sai amanhã. Mas deve ser muito em linha do que foi ontem. Bons, positivos, mas talvez marginalmente em baixa expectativa. Mostrando que a economia ainda tem muito espaço para crescer, ainda tem muito espaço para surpreender positivamente. E os estímulos continuam, não devem parar tão cedo, né? Mas...